Música São deslocados dos ataques armados que acabaram por se fixar em gondola, num espaço cedido pelo governo. Mas aqui nem tudo vai bem. A corrente elétrica constitui uma grande preocupação para estes. Música No centro de Masequeira, as noites são assustadoras, porque os criminosos passeiam a sua classe. Manuela Ferreira, mãe de duas crianças, viviam na localidade do Muda-Seração, local onde era palco de ataques armados. Manuela conta que a corrente elétrica faz muita falta no centro de reassentamento. Música Manuela Ferreira, a corrente elétrica faz muita falta no centro de reassentamento. As autoridades locais reconheceram a situação, mas garantiram que a cidade de Moçambique está atenta ao problema, até porque já tem planos de iniciar com o trabalho de eletrificação nos bairros que acolheram os deslocados. E salientar que há problemas de iluminação pública, problemas da própria corrente, porque a maior parte da população deslocada já tem a fixar de forma definitiva. É nesta senda que junto à EDM, no âmbito do projeto de energia para todos, ainda está privilegiada a zona que próximo ano terá a corrente elétrica. Já começamos a abrir a questão de estradas. No centro de reassentamento vivem mais de 2 mil deslocados. Música 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 Música